Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Valor em Saúde aqui no estúdio da UTV em São Paulo, trazendo a cada semana um novo convidado para a gente poder compartilhar experiências, falar da vivência e aprendizado no meio dessa pandemia do Covid-19 e eu tenho prazer nesse dia aqui a gente estar com o José Henrique Salvador, que é diretor de operações do Hospital Mater Dei. Seja bem-vindo, José Henrique. Obrigado, Tânia. Prazer falar com vocês. Prazer é todo nosso. Nós sabemos que o Mater Dei é uma referência em Belo Horizonte, onde tem duas ou três unidades. Já me perdi, já. Nós temos três unidades, duas aqui em Belo Horizonte, uma em Betim Contagem, aqui na região metropolitana e estamos em construção da quarta unidade que fica em Salvador, a primeira unidade fora do estado de Minas Gerais. Exatamente. Por isso que eu trouxe você aqui pra falar pra gente sobre esse projeto de expansão do Mater Dei, principalmente sobre o investimento em inovação e educação. Eu sei que vocês investem muito nesse sentido, né, José Henrique. E os desafios no meio dessa pandemia. Como é que se consegue fazer investimento, expansão no meio de um cenário que ninguém previa. Eu queria que você falasse um pouco desse momento que vocês estão vivenciando. Nos contasse qual é a curva de aprendizado no Mater Dei, como vocês estão lidando com a pandemia. E, obviamente, dizer pra nós, desse projeto de expansão, o que muda ou o que agrega, né, nesse momento que nós todos estamos vivenciando, principalmente pra você e sua equipe aí em Belo Horizonte. Tá ótimo, Tânia. Eu acho que pra nós todos, né, além da crise, né, além do sofrimento nesse momento, fica um aprendizado, né. Eu acho que pra gente falar um pouquinho do que a gente tá vivendo nesse momento e o que a gente vai propor pros próximos anos, passa um pouquinho pela forma que a gente nos preparou pra chegar até aqui, pela forma que nós nos preparamos pra poder não viver exatamente esse momento, né, porque foi um momento aí de grande surpresa pra todos nós, mas principalmente pra viver momentos como esse. Minha Rede de Mater Dei de Saúde, ao longo dos seus 40 anos, desde a fundação de 1980, sempre teve uma premissa de ser mais conservador em termos de investimentos, né, e sempre pensar na sustentabilidade do nosso negócio no médio e longo prazo, né. Até por ser uma empresa familiar, a gente tem no nosso DNA essa preparação pra poder ter a empresa pronta pra poder viver não apenas cenários de estresse, como o cenário que nós estamos vivendo agora, mas pra poder estar preparada pra propor investimentos em melhoria, né, nas nossas unidades, melhoria nos nossos serviços atuais e também aproveitar oportunidades pra gente poder investir em novas unidades ou em novos desafios, né. Então, em relação à forma que a gente tem de propor o nosso crescimento, a gente continua com os mesmos planos que a gente já tinha antes da crise, né, os investimentos pra aquela unidade de Salvador, eles já tinham sido todo muito bem elaborados e planejados antes da crise, então não muda, inclusive, a velocidade com que a gente pretende inaugurar aquele hospital lá de Salvador. A gente não está dando nenhum passo atrás em termos de planejamento de abertura dessa nova unidade pela pandemia, pelo que a gente está vivendo agora. Por outro lado, né, a gente tem incorporado muitos novos processos, né, dentro do nosso sistema de gestão em termos de análise de riscos, em termos de adequação realmente de processos, né, pra gente poder viver alguns outros momentos como esse. Eu acho que essas grandes epidemias ou pandemias globais, elas levam a gente a algumas outras reflexões em relação à forma que a gente pode ser afetado nos próximos anos. Então, a gente tem incorporado isso muito na nossa análise de gestão de riscos e certamente esse tema vai estar mais presente aí no nosso sistema de gestão para os próximos anos, sabe? Você falou um pouquinho aí de educação e desenvolvimento de pessoas, né, temos focado bastante nisso também nesse momento, até porque fomos convidados aí nesse momento de pandemia, né, para assumir alguns outros desafios não relacionados simplesmente à estrutura de atendimento médico hospitalar, mas principalmente de suporte também a outras grandes empresas de outras áreas da economia na forma de tratarem, de conhecerem, né, e de analisarem também os seus processos para poderem estarem preparados enquanto time para passar por esse momento. Então, temos feito o atendimento aí em termos de saúde corporativa para algumas outras grandes empresas de outras áreas da economia, sabe? E estamos vendo também algumas outras oportunidades surgirem em meio a essa crise que a gente tem vivido. Então, com bastante inovação, com processos mais ágeis, a gente tem estado cada vez mais preparado para também assumir essas outras oportunidades. Vocês, de verdade, têm um olhar muito para o futuro, né? Apesar de ser um grupo familiar, não é nada conservador, vocês sempre foram muito além das expectativas de todos, né? Isso é prova do crescimento do grupo Mater Dei. Mas eu me lembro na última conversa que eu tive aí com você, tomando um cafezinho e um pão de queijo mineiro, junto com o doutor Henrique Salvador, nós falamos sobre startups, muita tecnologia e inovação, e o quanto vocês estão engajados nesse sentido. Eu queria que você falasse um pouco para os nossos ouvintes como é que o Mater Dei está trabalhando essa onda de trazer todo tipo de tecnologia e inovação para aprimorar os serviços que já existem na área de saúde. A gente, nós aprendemos muito aí modelos de governança, estrutura de gestão com a Fundação Dom Cabral, desde a nossa abertura. A Fundação Dom Cabral nos ajudou muito aqui na rede a estruturar mais os nossos processos, e estar mais próximo da gente. E uma coisa que eles nos ensinaram muito nesses anos é que se a gente quer perseguir algum objetivo, a estrutura funcional, ela precisa de refletir esse objetivo que a gente quer perseguir. Então, já há dois anos atrás, a gente montou um núcleo de inovação, que a gente chama de Innovater, que inclusive hoje é a vertical de saúde do Orbe, que é uma grande aceleradora de startups aqui de Minas Gerais, em parceria com o Banco Inter, com a MRV e com a Localiza. Nós somos os mantenedores dessa aceleradora de startups. Outras empresas estão sendo incorporadas também para poder ampliar um pouco o espectro de atuação dessa incorporadora. E a gente tem trazido dioturnamente aqui para nos ajudar algumas startups para poder vencer alguns desafios que são históricos na instituição, nas instituições hospitalares. Então, por alguns exemplos, um deles a gente precisava de ter ferramentas para ter uma experiência melhor do nosso cliente, do nosso paciente. Nós desenvolvemos junto a uma startup mineira, a CM Tecnologia, alguns desses processos para melhorar essa experiência do nosso paciente. A gente precisava também de medir melhor a satisfação dos pacientes. A gente incorporou outra startup. A gente tem usado muitos startups para nos ajudar em alguns processos de back-office, em alguns processos de glosa, melhoria de faturamento. Então, eles têm sido muito parceiros nossos. E mais recentemente, a gente tem feito toda uma discussão do futuro da saúde e de como a gente, enquanto rede hospitalar, enquanto rede de prestadores de saúde, onde a gente quer estar bem posicionado com todas essas mudanças que vão acontecer aí no nosso mercado no futuro. Então, isso tem sido pauta de um novo e grande planejamento estratégico que tem sido feito na instituição para adaptar a estrutura da instituição atual. Pensando nesse futuro, e trazer para dentro da rede uma disrupção mesmo no formato de atendimento, no formato de relações. Então, isso tem estado sempre a nossa pauta com o viés operacional na melhoria de processos, mas também e principalmente com o viés estratégico em como o nosso modelo de negócio tem que se adaptar para poder viver esses novos tempos. O que fica de aprendizado de vocês, a gente sabe que em Minas, Belo Horizonte, vocês, inclusive, são considerados o segundo, o melhor estado com números e a contenção de crise da pandemia, né? Tirando Florianópolis, vocês conseguiram, junto com o governo de estado, criando políticas de isolamento, políticas públicas, quer dizer, todo mundo aí trabalhou muito para que houvesse, não aumentasse o número, né? E houvesse uma gestão melhor do Covid-19. Mas, certamente, surgiu aí uma curva de aprendizado, né? Zé Henrique, ninguém estava preparado para tudo isso, todos os profissionais que apareceram aqui falaram muito de aprendizado, acho que a gente ia colocar a hashtag aprendizado, porque todo mundo está aprendendo muito com isso. Eu queria que você falasse um pouco do aprendizado, mas está todo mundo falando, agora, nesse exato momento, de pós-pandemia, né? O que a gente vai fazer e preparar para esse pós-pandemia, né? Então, existe aí um novo normal, as pessoas vão retomar as suas atividades, vão retornar ao trabalho, mas de maneira diferente. E eu queria que você falasse um pouquinho qual é a estratégia de vocês nesse sentido e se você pode compartilhar conosco, eu agradeço. Claro, sem dúvida. Acho que nós fomos um pouco privilegiados aqui em Minas Gerais, porque nós tivemos um tempo um pouco maior do que principalmente São Paulo e Rio, para pensar na nossa preparação em relação à pandemia que se aproximava, né? Acho que São Paulo foi o primeiro, a gente vê, né? São Paulo sendo o primeiro afetado, até pela natureza, né? Do estado e da cidade, né? Pelo trânsito maior de pessoas que vieram de fora, né? Contaminadas, né? E que rapidamente fizeram a contaminação comunitária dentro da cidade. Eu acho que Minas Gerais e principalmente Belo Horizonte perceberam logo essa tendência e agiram com muita seriedade, né? Sem duvidar da gravidade do que estava vindo, né? E adotando medidas para que a gente pudesse rapidamente conter um avanço maior e mais rápido também do vírus na nossa comunidade. Enquanto instituição, eu acho que desde o início a gente procurou trabalhar muito em cima de dados, né? Muito em cima de informações que fossem informações fidedignas que nos ajudassem, primeiro, a entender o que estava acontecendo no cenário, segundo, a nos preparar para poder viver aquele cenário momentâneo que é o que a gente tem vivido agora, mas também, logo de início, pensando em como a gente sairia dessa situação. Desde o início, a gente, com base nessas informações, nós entendemos, né? Que a gravidade aqui não era a mesma do que a gente via em outras localidades e que até por causa disso a gente tinha condições de montar fluxos muito claros dentro das nossas instituições para permanecer atendendo a pacientes que estavam sendo afetados pela pandemia diretamente, né? Que estavam... Que tinham sido contaminados pelo vírus, mas também para aqueles outros pacientes e outros atendimentos que não poderiam esperar a pandemia passar, até porque a gente não sabe quando isso vai acabar, né? Então, criamos esses fluxos muito claros nas nossas instituições, com uma separação física inclusive muito importante, com a separação de equipes médicas e assistenciais também muito importantes desde o primeiro momento. Passamos a fornecer informações para a sociedade de forma muito transparente, então, todos os dias, às 16 horas da tarde, a gente transmite através das nossas mídias sociais a informação de número de casos, de número de suspeitos, de número de internados para a sociedade, para que todos possam acompanhar em tempo real o que está acontecendo na nossa instituição e fizemos rapidamente também contatos, né? E estamos mantendo esses contatos muito próximos com os nossos principais parceiros, né? Então, a gente tem conversado muito, de forma muito próxima com os médicos da instituição, de forma muito próxima com as operadoras de saúde, de forma muito próxima com as sociedades de classe, né? Para poder explicar para todos esses entes, também com o governo, explicar para todos esses entes a situação que a gente está vivendo agora e o conforto que a gente tem nesse momento para continuar prestando os atendimentos também em outras especialidades, em outras demandas de saúde. Acho que uma outra frente também que foi importantíssima foi uma colaboração maior nossa, uma solidarização maior nossa com o nosso Estado, né? A gente tem um hospital que é o Hospital de Betim Contagem que foi inaugurado há um ano, que obviamente não está em sua totalidade de atendimentos, né? Porque a maturação de um hospital acontece aos poucos e a gente disponibilizou para o Estado 180 leitos de internação para pacientes críticos para caso a pandemia avance muito no nosso Estado, a gente continue tendo condição estrutural de atender os pacientes e o Estado não entre em colapso, né? Então, eu acho que um pouco das frentes que a gente tem tentado atuar um pouco nessa. Primeiro, ter informações muito qualificadas para poder nos ajudar na decisão. Segundo, preparar estruturalmente muito as instituições hospitalares e quando a gente fala em estrutura não são só esses fluxos, mas também a disponibilização de EPIs, né? Desde o início para proteger as pessoas que atuam na assistência médica e também essa frente que eu acho que é muito importante que é a colaboração, a solidarização com a sociedade em geral entender que nós apesar de estarmos dentro do mercado de saúde suplementar, mais inseridos no mercado de saúde suplementar, nós também fazemos parte de uma sociedade e a gente pode contribuir aí para que a nossa sociedade, o nosso Estado, a nossa cidade passe de forma cada vez mais tranquila por esse momento que nós estamos vivendo. Além do projeto lá de Salvador, existe mais algum empreendimento ou algum projeto que está previsto por vocês para acontecer? por hora em termos de equipamento hospitalar, seria o de Salvador mesmo, mas a gente tem algumas frentes importantes de negócio que a gente tem aberto, sabe? Então, abrimos recentemente, inauguramos recentemente até por conta da pandemia, o nosso serviço de telemedicina já está funcionando, a gente tem visto uma procura, uma demanda por esse serviço cada vez maior, a gente tem também algumas outras linhas de negócios que não são necessariamente o atendimento médico hospitalar, que a gente está evoluindo cada vez mais nelas também, de novo, com essa mesma filosofia de estarmos inseridos cada vez mais na vida e na saúde das pessoas, não apenas receber os doentes, mas também interferir para que as pessoas fiquem mais saudáveis. parabéns Henrique pelo trabalho que vocês têm feito aí de extrema importância para todos nós, eu queria que você deixasse uma mensagem final como executivo, gestor, que está vivendo tudo isso aí e obviamente preocupado com os avanços da pandemia e de como a gente conter isso, eu queria que você deixasse uma mensagem final, a gente já está chegando ao final do nosso programa, deixar um abraço para toda a família Mater Dei, eu tenho muito orgulho de sempre estar inserida nos eventos que vocês, vocês também sempre receberam a gente de braços abertos, todos os eventos do Business Club Healthcare que a gente fez em Minas, em Mater Dei, a gente sempre teve o apoio de vocês, ora sendo anfitrião, ora participando, ora como convidado, quer dizer, vocês sempre estão à frente buscando realmente conectar esse compartilhamento de ideias, a gente fala muito de cocriação, a gente fala de colaboração, de cooperação e a gente realmente percebe isso na rede Mater Dei. Então assim, fica aqui o meu agradecimento e eu queria que você fechasse aí com uma fala sua para todos os nossos ouvintes. Tânia, primeiro eu não posso encerrar sem agradecer novamente a você pelo convite e agradecer a TM Jobs pelo trabalho que vem fazendo aí na área de saúde há esses anos todos, né? Esse trabalho de integrar pessoas, de aproximar as pessoas, os diversos elos da cadeia, importantíssimo que seja feito e fica ainda mais importante em momentos como esse, que a gente percebe que nenhum elo da cadeia sozinho consegue passar por crises como essa, reforça muito a necessidade de a gente trabalhar em cadeia realmente, né? E a minha mensagem final passa um pouco por aí, sabe? Eu acho que nós enquanto executivos de saúde, nós temos a necessidade de incorporarmos situações como essa nas nossas análises de riscos. A gente, nós tendemos a ser muito bons, né? Na nossa cultura brasileira, né? Em termos de execução, em termos de eficiência, né? Mas a gente pensar à frente, planejar e estar cada vez mais aberto a entender o que pode nos afetar, eu acho que isso é um dever de casa que a gente deve sempre incorporar, né? Isso não tem outra forma de ser feito se não trabalhar em cadeia, né? E principalmente utilizar informações que sejam informações que possam nos ajudar não só a prever alguns fatos, né? A nos anteciparmos em relação a alguns fatos, mas também de integrar mais com outros entes que têm essas informações que podem nos ajudar nesse momento, né? O meu desafio para nós todos, né? É que a gente consiga trabalhar mais próximo, mais em cadeia e pensando sempre no foco do nosso paciente e na forma que a gente vai poder interferir mais na vida e na saúde das pessoas nos próximos anos, né? Muito obrigado novamente, nós da Rede Mater De Saúde estamos sempre à disposição para esse tipo de debate, para esse tipo de conversa, né? E principalmente para poder tentar interferir de alguma forma, né? Nas nossas limitações para que o brasileiro seja cada vez mais saudável, né? E para que as instituições tenham cada vez mais robustez para passar por momentos como esse. Muito obrigado, gratidão pelo seu tempo, pela sua atenção. Esse foi mais um programa Valor em Saúde com o objetivo de trazer especialistas profissionais trazendo suas vivências e experiências. O nosso programa fica no canal AlteVie e também no canal YouTube e no podcast. Muito obrigado, até breve, até o próximo programa. Se cuida, fique em casa se possível e se tiver que trabalhar, tiver a retomada, todo o cuidado possível para que você consiga passar por essa pandemia sem ser infectado, né? Então, use máscara, se proteja de todas as maneiras possíveis porque isso em breve vai passar e estaremos todos juntos em eventos presenciais, retomando as nossas atividades de maneira positiva e podendo trazer outros assuntos aqui tão importantes para o nosso dia a dia. Obrigado, até breve. Legenda Adriana Zanotto